E aí galera, beleza? Leap Imperador trazendo mais um vídeo pra vocês, um vídeo de hoje, mais um vídeo de Call of Duty Warzone barra Black Ops Cold War Para a gente dar adeus à última season do Black Ops Cold War antes da integração do COD Vanguarda Vou mostrar pra vocês vários detalhes do novo Battle Pass que irá chegar agora no dia 7 de outubro Muitos novos bundles na loja, muitas curiosidades, tudo que o Call of Duty liberou pra gente eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo maravilhoso Se você já curte esse tipo de vídeo, deixa seu like, é muito importante pra ver recomendação dentro do YouTube E se inscreva para não perder as próximas novidades Vamos lá conferir tudo que eu trouxe pra vocês de skins, armas e notícias sobre a nova season 6 Estamos apenas a poucas horas desta nova season, a saideira do Black Ops Cold War Antes de eu comentar todos os detalhes pra vocês, já vou passar o trailer desse novo Battle Pass Vamos conferir juntos e depois a gente comenta cada detalhe Tem um pausezinho aqui meus amigos, pra gente já ver a nova Galil chamada de Grave A gente já pode ver alguns detalhes aqui Nesta Blueprint específica, ela vai vir com esse adesivo, esse skatezinho de Weapon Charm E ela está equipada com o Long Range Combat, provavelmente um cano específico da Grave A nova .410 Ironhide Uma shotgun leve Nesta Blueprint específica, ela vai vir com esse Charm no formato de anel Um adesivo maravilhoso E vai ser uma dose altamente potente para a Close Range Meus amigos, vamos voltar aqui rapidamente para a gente poder ver em detalhes todas essas armas que passaram rapidamente sem a gente perceber um pouco Meu Deus, a gente já vê aqui meus amigos, pelo que eu acredito ser, uma Blueprint para a Hauer Uma Blueprint também para a nossa querida XM4 Uma Milanozinha maravilhosa E esta Blueprint, meus amigos, Aurora do Mason É quando você atinge o level máximo do passe de batalha Level 100, você vai se bloquear essa skin ultra reativa do Mason Uma Blueprintzinha, já identificamos aqui da nossa Fade XIV Podemos ver claramente um AK-47 do Cold War bem bonita Opa! Lycan Hunter, a Legendary Blueprint para Milano Gostei, gostei Esta skin, chamada Field Day para o Operador Woods E a gente já vê na mão dele uma AK-74U Aqui mais atrás vemos uma KSP Uma skin bem da hora, chamada Danger para a Song E como sempre, gastamos 1000 Code Points e recebemos de volta 1300 Você sempre vai ter um lucro de 300 Code Points Meus amigos, além da skin do level 0 e a do passe de batalha level 100 Que é aquela ultra reativa, você pode desbloquear outras novas duas skins para o Mason Completando alguns desafios Você pode desbloquear duas skins, chamada Stereo e Canopy no multiplayer E outras duas outras skins dentro do modo Zombies, chamado de Polar e Marítimo para o Mason Também vamos receber uma skin muito da hora do nosso querido Adlete, chamada Agente Zero Um relógio aquático de pulso, que é aquela que você viu no trailer Aquele relógio bem branco, bem da hora E aqui galera, muito engraçado, vocês estão vendo aqui essa foto maravilhosa aqui Vocês estão vendo essa foto bem da hora aqui meus amigos Sim, se você comprar o Battle Pass no valor de 2400 Code Points Vocês vão receber essas três variações de skins muito da hora Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do trio ursinho carinhoso São três skins lendárias para o Operador Bulldozer Será o Panda Beer, Red Panda e o Pain Panda Bem legal galera, achei bem criativo este novo tipo de camuflagens Que vocês desbloqueiam nesses novos modos de compra do Battle Pass Aqui já podemos ver mais algumas skins do nosso Battle Pass da Season 6 No level 10 você vai desbloquear esta skin Despachar da Port Nova Manos, eu acho as skins da Port Nova e da Park as skins mais bonitas Que lançam nos Battle Pass e que tem também disponíveis na loja Outra skin bem da hora no level 20 vai vir para o Syme chamada Admiral Parece muito o Vega, quem lembra Street Fighter? Parece muito a roupa do Vegas com essa roupa vermelha e essa boina vermelha No level 19 vai vir a finalização chamada Assassinato com Machado Bem esquisito, bem esquisito, me aparenta ser bastante agressiva Meus amigos, nessa foto aqui a Song está dentro do estádio quebrado Todo partido no meio com aquela fissura que já vimos em outro vídeo passado Uma QBZ na mão deste operador, na mão dela eu estou tentando identificar que arma é essa Me parece ser uma versão da nova AR, meus amigos Parece uma versão lendária para a nova AR que vai chegar Achei bem bonita ela Me leva a crer que seja a nova arma porque não me recorda de ser nenhuma arma parecida que temos atualmente No level 15 a gente irá desbloquear a nova Shotgun 410 É a Ironhide Muito interessante, meus amigos, a gente tem aqui alguns acessórios que deixam a arma 410 Ironhide completamente diferente um da outra Com o Evoltorio Dropshot você obtém resistência e a capacidade de mirar quando está caído Bem como velocidade de recarga mais rápida e uma boa taxa de impacto na taxa de tiro E com o Evoltorio de Alavanca Aérea Transportada você tem um grande buff na velocidade de recarga Muito interessante, esses dois acessórios deixam a arma completamente diferente na nossa nova Espingarda Agora vamos ler um pouco de informações sobre o novo rifle grave Eles dão informações bem precisas Vai ser o décimo rifle de assalto que chegou através do Black Ops Cold War Antes da sexta temporada, o meta do Warzone ficava entre AK-47 e XM4 Depois foi adicionado EM-2 e C-58 Sem mencionar algumas LMGs No caso a Stoner E MG-82 Eles fazem uma pergunta Então, como a grave compete neste mar de infinidades dentro do Battle Royale e Multiplayer? No lançamento dessa sexta temporada, a grave chegará como um rifle de alcance e base em mais de 50 metros O mesmo dano por tiro da QBZ, beleza? Ela vai ter o mesmo dano por cada projétil Uma cadência de tiro igual a Groza Um Bullet Velocity mais rápido de toda a classe Ela vai ter o Bullet Velocity mais alto das categorias de rifles de assalto Então, vejam uma arma acima dos 1.100 metros por segundo Impressionante E 35 de munição nas suas versões mais básicas Muito interessante, achei bem interessante A grave também vai oferecer acessórios exclusivos Além de um magazine de 50 de munição Algumas opções de velocidade E também haverá o RK-730R Conversion Será que vai causar mais dano? Ou apenas vai trocar o calibre para dar mais uma habilidade? Não sabemos Muitas dúvidas vão ficar no ar Mas achei bem interessante Eles estão trazendo tanto para a shotgun Como também para a nossa querida grave Duas possibilidades distintas de manuseio para as armas Embora custe algumas penalidades para as reservas de munição e rapidez na recarga Esta conversão aumenta o calibre da arma para a munição 7.62 Ou seja, meus amigos, há uma opção de você transformar ela na munição 7.62 Resultando um aumento de dano considerável Mas consequentemente aumentará o seu dano Combinando com o cano força-tarefa A grave pode se tornar uma arma primária de tiro mais lento Mas mais difícil para os combates à distância Eles já deram aqui um sneak peek Se você converter para essa munição 7.62 Vai aumentar o dano Também vai deixar a cadência de tiro mais lento E também vai ser mais difícil você atingir as longas distâncias Duas opções para a nossa querida grave Tanto a munição padrão como também a munição 7.62 Antes deles mostrarem as armas mais importantes Que é a do Tier 95 e do Tier 100 do Paz de Batalha Eles vão mostrar algumas importantes Que vão estar disponíveis também no Battle Pass Fenomenal No level 27 vai vir a skin chamada Cemetery Thorn Alguma coisa remetente a Cemitério Uma blueprint, acredito que eu que seja, da nossa querida Pellington Que eu tanto adoro recentemente Ela teve até um buff, eu fiz até um vídeo sobre isso Muito bonita essa skin para Pellington Essa blueprint vai vir com a mira I'm Laser, Front Grip O Vandal Speed e o SA Combat Stalk Muito legal No level 55 a gente vai ter uma blueprint do Carnaval da MP5 Bem interessante, achei bem interessante meus amigos No level 85 vamos ter a nossa querida AK-74U Com a skin do Panda combinando com aqueles ursos maravilhosos A nossa skin Ultra deste Paz de Batalha vai ser para a nossa Shotgun No level 95 E no level 100 a gente vai ter este Mason maravilhoso Ultra Reativo Com a skin provavelmente também vai ser do nosso rifle de assalto Chamado Grave Eles não botaram nenhuma foto aqui do rifle grave meus amigos Então a gente vai ter que esperar para ver qual vai ser Será que vai ser essa versão padrão, zona aqui? Posso ser até né meus amigos Geralmente as armas que vem no level 100 não são tão especiais como a que vem no 95 As vezes fico sem entender porque no 95 vem a Ultra Reativo E no 100 apenas vem uma épica ou lendária Mas aqui não dá detalhes Talvez seja essa daqui que vai vir no level 100 junto com esse operador do Mason E também essa skin super clean para o nosso SUV também Acredito que vai ser essa arma mesmo meus amigos Acho que no level 100 hein Juntamente com essa skin aqui super básica do nosso querido SUV Aqui o novo mapazinho de multiplayer bem da hora meus amigos Também vai ter uma parte acho que dentro dos zombies Essa hamburgueria do Burgtown Agora vamos passar meus amigos por alguns novos bundles Que irão chegar agora nesta Season 6 maravilhosa A gente já tem aqui o bundle do nosso Berserker Que é o novo arma de Mali Este machadão brabíssimo Eles não dão os valores em CPs Mas a gente já pode ter uma prévia de como ele irá funcionar O novo operador Fuse vai vir através desse pacote chamado Tracer Pack Fuse Opera Bundle A gente já pode ver aqui um grande lanche na mão dele E a gente vê essas pernas de ferro lembra muito o Alex Quem lembra ele na Season 4 do Modern Warfare Outro bundle bem da hora meus amigos Será a nossa querida Galo 12 Meio que misturada com aquela icônica arma do zombie A nossa querida Ray Gun Vamos ter uma Galo 12 baseada na Ray Gun Bem da hora meus amigos Essas criatividades não param por aqui Este grande bundle que eu fiquei lendo Fiquei até sem acreditar Vai ser um bundle de 40 dólares Para a gente vai ser 160 reais Vai ser 5 mil codpoints Você vai estar comprando 5 mil codpoints Mas vocês irão receber 5 blueprints, 2 operadores É como se você estivesse comprando 2 pacotes Que vai ser do Trader vs o Big Joke Que é aquele palhaço 5 blueprints de armas, 2 operadores E ainda recebe de volta 5 mil codpoints Vai ser um bundle bem interessante Se você está afim de comprar codpoints Espere chegar a este pacote na loja Para você comprar e receber todos estes gifts Já que você vai receber os seus queridos codpoints Então passamos por tudo Um sneak peek de tudo que está para chegar Nesta nova Season 6 Isso falando apenas em cosméticos Fora de toda a história De tudo que vai acontecer dentro do Warzone Me digam aqui embaixo o que vocês acharam meus amigos Muito obrigado pela audiência de vocês Fiquem com Deus Vou ficando por aqui Valeu Falou Falou